Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vaga! Rudo! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso skatezinho, mais uma pista épica aqui da comunidade. E... Jean, vai lá, show off, vai. Show off? Isso aí. Beleza. Então vamos lá, hein? Não valendo nada. Valendo tudo. Valendo tudo. Vai lá. Ô, sai fora aí? O que é isso? Eu não quero desafio mais não. Aproveita aí e já deixa aí o seu joinha. Ih, meu Deus do céu. É isso aí, deixa o joinha aí. Olha só, vai lá, tá valendo agora, hein? Deixa eu fazer um negócio aqui. Não é pra trás, porque eu vi que precisa de muita velocidade, que é treca ali, hein? Muita velocidade? Cadê as manobras que eu não tô vendo nenhuma aí? Sim, é velocidade. Vamo lá. Uhul! Oh! Ah não, olha aí, pô, por que o skate não arretou ali? Arretou? Sim. O skate é arretado? Sim, é arretado. Arretou. O ato de ficar reto. Dezesseis mil. Trinta e quatro mil! E oito cento... Cris! Ok. Ok, aí eu vou fazer uma pausa agora, porque você vai trocar cueca. Ok, trinta e quatro mil e oitocentos. Então agora eu posso largar o controle, relaxar. Ai! Vou goar a pista. Pô, já não posso nem descansar um pouco, velho. Vou goar a pista, hein? Vou goar a pista. Vai lá. Eu, hein? Caraca, como que você caiu em pé, querido? Muitos anos de prática, cara. Não! Ah! Tô no... Um queninho ali. Vai lá. Ah, agora já perdeu a graça, né? Trinta e quatro mil e oitocentos. Não, de primeira... Caraca! Não vai passar nem... Se não passar isso aí agora, vai ter que... Vai, 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 vai lá, não. Como é que é que a cegra lá, Cris? É só você não fazer... Vinte e cinco mil pontos que lá não valeu. Ah! Pô! Para de... Amarra o cadastro, vai, cara. Olha o cadastro que o cadastro engancha na rodinha. Pô, a pista aqui tá loucona, velho. É que eu tô indo tão rápido, né? Eu não aguento a velocidade. A velocidade, pô. Vinte e nove e seiscentos. Olha só, velho. Acho que a gente pendura em algum lugar. Gelou... Ah, tá tranquilo aqui, pô. Eu sei que você gelou... Tremeu... Na base eu sei que tremeu... Ai. Joga. Vai lá, velho. Fazer uma concentração. Ah, aqui. O que é isso? Você tá indo muitas vezes, viu? Ah, eu sempre paro na minha frente ali, ué? Não, eu vou ter direito aí mais cinco. Não, ué, olha isso lá. Tô falando? Aquela outra lá eu voltei porque eu bati no seu personagem, perdi velocidade. Ah, ah... O personagem atrapalha, ué. Ele aí, ele aí, ele aí, ele aí, ele aí. Ele aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, gelou de novo, cansei. Não, cara, eu nem vi, tava vindo nem teus pontos já, ai. Tremeu! Caraca, eu fui tão forte que eu não consegui nem dar rebatida da play de cara, cê viu? Eu vi. 50 mil, cê viu? Tô esperando seu cara ficar invisível. Aqui, vamos lá. Agora pula tudo. Caraca! Que isso? Se eu caísse em pé naquilo ali ia ser louco. Que que é isso, Cris? Ok, já eu ganhei essa daqui. Vamos pra outra beirada. Ok, essa aqui, hein? Calma aí. Que que é aquilo lá do outro lado? Sim, vamos lá do outro lado de lá. Pra descer de lá, né? Eu caí do lado do Cris. Tem portal? Subir não vai dar, não. Vamos ver se tem portal aqui. Portal, 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 portal. Caraca, velho! Olha que sacanagem! Não tem, não! Pô! Como é que sobe, então? Eu subi até aqui só. Pergou, moleque. Why? Não dá pra começar daqui, não. O cara que fez essa peça aqui tava cheirando a meia, né? Pula, pula! Pula, filho da mãe! Pula! Que maracuta é essa, Cris? Acho que eu vou botar a estrega aqui. E... Deixa eu ver um negócio aqui. Talvez dá pra vir por cima. Pô, que sacanagem, mano. Ô, o cara que fez essa peça tá cheirando a meia, hein? Tem que botar portal, mané. Portalzinho aí. Tem que botar portal. Portal. Pô, agora ferrou. A gente vai fazer aonde agora, próximo? Você fez a marcação aí embaixo? Eu não. Então... Vamos fazer aqui em cima. Aqui, ó. Vamos todos na esquerda aqui em cima. Fazer a marcação aqui. Aqui onde? Na beiradinha aqui. Onde que eu tô? Faz essa rampa aqui, ó. Põe. Caraca! Achei que era assim, velho, né? Não. Vai. Valendo agora, hein? Valendo. Valendo toba agora. Vai lá. Caraca. Ele tá postando um negócio estranho aí, né? Sai de fora, velho. Ok. 22 mil. Ferrou. Ok. 22 mil e 500. Caraca. Gostei dessa pista aqui. Ah, não dá. Eu gostei. Eu gostei dessa... Tô postando toba. Mas eu peito e não tô postando nada, não. Você tá devendo um aí. Tô devendo nada. 18, 400. Quanto foi o outro lá? Foi 22, né? 22 e um pouquinho. Alguma coisa. Eu acho que o que eu consegui foi na cagada, viu? Ó, quase consegui subir. Ai, ai, ai. Vai tirar o outro comigo? Vai tirar o outro comigo? Vai tirar o outro comigo? Vou cortar, né? Sei lá. Consegui subir uma vez. Vai cortar o que eu subi, hein? O que? Eu acho que... Vou colocar essa cena aí. Vai colocar essa cena aí. Ah, velho. Ah, velho. Eu não dá. Eu sou muito rápido pra essa pista, velho. Caraca. Não dá. Eu sou muito manobreiro pra essa pista. Ah. É, desquete. O que você tá indo torto? O que você tá indo torto? O que você tá indo torto? Caraca! O que é isso? Pogobol o negócio. Olha. Tá em pé. 28600. 28600. Ok. O Chris pegou a mãe. Ele só acabou. Não podia ter feito isso. Ok, aí eu... É, eu tô devendo um, você tá devendo um aí. Fica aqui, beleza, Chris? Ih, o cara aí. Cé fora. Não precisa perder nada, não. Não tá valendo nada, não. Ah, velho, como é que eu subi? Olha. Que isso? Sei lá, velho. Não era pra fazer manobra ali, não? Você passou reto. Caraca, velho, tá vendo? Eu não consigo reto. Eu vou reto e eu caio. Vai, Gê, chega. Já ganhou essa daí. Vamos pra próxima aqui, já. A próxima é onde? Vai ser aqui na ponta, aqui, ó. A ponta daí é a direita. Aqui. Vai. Pode descer aqui, vai, off. Ah, pra cá, pra esse lado aqui, ó. Ah, eu acredito nessa, vagabundo. Já caí muito nisso. Não caí mais, não. O que é isso aqui, meu Deus? Onde que eu tô indo? Ok, valeu. Perdeu o tolo. Não, isso aí era show off. E não tá valendo nada disso mais, não. Não, já... Eu ganhei uma, você ganhou uma. Agora tá aqui, tio. Uma não dá outra. Não tem nada disso, não. Tá estranho, hein? Tá pensando o que que é isso aqui? É skate valendo uma tola? Tá estranho. Ah, os caras... Os caras que andam skate fazem isso, velho. Tá zoando, hein, galera? 23.400. Ah, não. Para com isso, velho. Ok. Vamos lá. Os caras que andam skate faz isso, velho. Caraca. Os caras que jogam truco também. Que malandro. 26.980. Passei, né? Passou. Eu queria nem subir nem cima mais. É, mas eu nunca quis. Nunca quis. Ah, não. Fui alto demais. Pô... Eu tenho que fazer igual o Chris, velho. Mas com calma. Calma? Quem disse que eu vou com calma? Pronto. O Chris vai voando agora. Ah. 26.800. 27. Caraca. Ok. Vamos lá. Eu quero ver o oco! Não tá valendo nada! Ah! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Eu tava postando o seu, não tô postando o meu nome. Que delícia, cara! 28.300. Tá bom, eu tava postando nada, né? Tô. Eu não tava postando nada! Caraca, eu quero fazer tanta manobra aqui. Tinha fogo. Eu queria fazer igual o Chris. Acho que era que ele decidiu a primeira manobra já, mano. Sim. Sim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer mesmo. Tenta fazer de novo, gente. Sim, vou fazer mesmo. Tá bom. Vou fazer na próxima, você vai ver. Caraca. Vai, gente, é a sua última chance de ganhar. Vai lá. Aí. Ah, mas por que não deu que ele tá de ponto? NOOOOOO! Estou salvo. Ok, agora é só show off. Quantos que foi o ponto que você fez? 28, 800, eu acho. Caraca, por 400 pontos não tem ninguém. Eu acho, né? O melhor eu perdi, eu não sei. Eu também não. Tchau. Tchau. Tchau.